Um rapaz com uma moto sem plática, ele acabou fugindo da polícia e nessa fuga ele acabou batendo em um carro e um dos ocupantes, o Tiago de Paula, 21 anos, na garupa dessa moto Fazer, 2010, ela dirigida pelo Vinícius, também de 21 anos, adivinha o que aconteceu? Parece que o Tiago, está confirmado, estaria paraplégico em função desse dente. Veja só que burrice, que imprudência, que irresponsabilidade. O que poderia acontecer numa questão como essa? Pagar uma multinha aí de 100, 150 reais? Arrumar uma pessoa que fosse habilitada para conduzir a moto? O que aconteceria se a polícia tivesse cumprido a sua missão? Agora o rapaz foge, bate a moto e deixa o outro paraplégico. Veja só o prejuízo que aconteceu em função exatamente da imprudência, da irresponsabilidade. Como aconteceu o fato, você que acompanhou de perto, Álvaro? Cinco pra meia-noite, Madalena, aqui na Roberto Cordeiro de Jesus, Afonso, no CECAP, a informação dá conta que a polícia militar viu uma moto sem placa e resolveu abordar, claro, chama a atenção. Uma Yamaha Fazer, mais tarde descobriram que é uma Yamaha 2010, novinha, dirigida pelo Vinícius durante 21 anos de idade. Resolveram correr da polícia nessa correria, bateram no retrovisor de um Fiat Uno Mini e foram ao chão. O passageiro Tiago de Paula, 21 anos de idade, sofreu penimentos, ele está internado no Hospital São Paulo. A informação que temos é que a sétima e a oitava vértebras foram comprometidas, ou seja, a informação inicial é que ele está paraplégico.